Legendas por TIAGO ANDERSON Última fase do lugar de lava, esse boss que é um menino muito simpático Eu gostava da batalha e é uma batalha bem marcante, né? Ela marcou, ela marcou, essa batalha marcou a minha infância Porque ela é o tanto quanto dramática também Bom, tem o cara de fogo usando uma espada maligna para tentar acertar a gente Ok? Então ele tá ali dentro da lava atacando bolotas de fogo contra a nossa pessoa Vou acertar ele aqui a segunda vez E ele vai ficar bravo Ele vai tentar me acertar Ele vai tentar me acertou, né? Ele vai tentar me acertou Isso enrola bastante, Luca Romantiza a batalha, romantiza Isso, tá muito certo isso Tá muito certo Então tá aqui, ó Acertamos três hits E ele morre, né? Isso dá... Epa! Vencemos! Ventura! Acabou, foi tudo nessa jossa Só que a espada volta para se vingar, velho Isso é muito interessante, né? É um conceito interessante E ela conseguiu uma vingança Pra você ver como que é as coisas, né? Maldita espada Então tem primeiro esse drama, né? Da espada voltar para se vingar E de certa forma enganar o player, né? Mas beleza Agora vamos pra valer Agora pra jogar pra valer Só que tem um momento dramático também Que é o fim da batalha, velho É meio... Meu Deus, né? Mas vamos lá Vamos lá, spoiler, não! Muita gente já conhece Donkey Kong Country, né? Muita gente já sabe No que se trata não é nada de muito especial, mas... É o tentar fazer mistério Numa série de Donkey Kong Country 2, Luca Será? Será que esse jogo é tão popular mesmo? Eu acho que ele é bem popular Sim Mas vamos lá Toma! Acerta mais uma Vai lá, espada Falou pra você Tem que pular ela Isso Aí a gente parte pro outro lado E agora tem mais ganchos Ali em cima tinha moedas Mas só com a dona Dixie Pra apagar aquelas moedas Agora a moeda A espada fica louca Fica nervosa Muito brava Me caçando Errou! Toma de novo Errei Errei também Toma! Isso, acertei ela Uma posição muito ruim Passa pro outro lado Logo! Meu Deus Pega as moedas Não consegue Não consegue Toma! E a gente vence a batalha Com Uma morte dramática, velho A espada explode Ela gira Sofrendo, sofrendo, sofrendo Até cair na lava, velho Que coisa bonita! Ganhamos nossa moeda E vamos até a próxima fase A próxima região da ilha, né? Pra ser mais preciso Chegamos nos bosques Então Temos o barco A caverna de lava E agora o bosque Que também tem uma trilha sonora Muito, muito boa Barrel Biow Lá vamos nós Tchau, tchau, tchau! Bem Bem, sabia o que aconteceu Muito bom, bem Top, galáctico Sublime Tá, morri, ia deixar a música tocando O cara morre, como que toca a música Mas vocês perceberam, novos elementos que tem aqui Baús que a gente controla Certo, e temos os fantasmas Que atacam coisas, alguns fantasmas Atacam até itens bons, alguns itens Meio ruins, eu não lembro quais eram Mas com certeza não era o primeiro, né Ah, esse já atacava uma coisa boa Os fantasmas são meio loucões, né Eles ajudam, atrapalham Mas tudo bem, vamos seguir Você viu esse movimento sagaz? Meu Deus Não Rampe Você viu o que você fez, seu otário Tudo bem, aqui tem que ser rápido Perdi o bônus, né Perdi O bônus Eu não lembro se tinha alguma coisa com o Rambe nessa fase Ah, o Rambe, acho que era o DK Eu vou ter que voltar Legal esse aí, hein, fantasma Se eu não me engano O sacrifico do Rambe é o que traz O sacrifício, né O sacrifico O sacrifício do Rambe é o que traz o... O DK Não sei Ixi, mas aqui não tem como ir com o Rambe Num baú desses, né Não Olha lá, jogo Lembrava dessa armadilha do destino, não? Aqui, ó O Rambe Ah, o Rambe é a bola O Rambe vai liberar a bola Pra poder abrir o... O... O bônus aqui, né Então... Suicida-se Ixi, mas o Rambe tá pra trás do... Do checkpoint Não vai ser fácil voltar isso aqui, não, viu Vamos ver se eu consigo Porque a câmera não ajuda muito nesse processo O processo de voltar a câmera não é muito amigável Tá, tô voltando Tá tudo bem Estou voltando tranquilamente Cara, é mais fácil finalizar a fase e começar de novo, né Porque dar metade aqui não vai dar, não Não vai dar certo isso aí Vou terminar isso aqui de boa Mata os bichos tudo Cuidado com a abelha Segue a vida Por que o jogo tá mandando eu voltar aqui? Tá bem, jogo Ah, eu tenho que seguir ele Não, peraí Peraí É ele que vai dar a bola de canhão Obrigado, valeu Não, peraí Então... Então o Rambe não era necessário mesmo? Não era nessa fase Estava me confundindo Olha só, hein Que coisa Agora o barril tá aqui Baú? Barril não Esse é o canhão, Luca O canhão É baú, barril, canhão Não confundir as palavras Destroy how animals Mais fácil do que isso Só dois disso Foi Olha lá o Dini Vamos aqui Dá uma voltinha bonitinha Jogando muitos insetos, né? Vocês são balandros Jogando os insetos balandros Vamos vir pra cá Tudo tranquilo Dá uma voltinha Continua Dá uma voltinha Continua E aí, bicho E aí, bicho E aí, bicho Tudo bem Eu consigo de outra forma Você vai dar alguma coisa de especial, cara? Vai dar uma abelha Será que ele vai dar outro bônus depois? Ah... Não, ele vai embora Ele vai pro além Mas como ele não morreu Ele vai voltar aqui Não, não voltou E a abelha subiu Mistérios Tudo bem Aqui é o momento de... Cuidado Tranquilidade Eu não vou cair no brejo E não vou morrer nessa água tóxica E aí, amigão Beleza? Tem que ser rápido aqui Porque se eu não me engano Ele joga uma abelha no bocal do bônus, né? Se você não é rápido Tu se ferra Beleza Mas isso aqui não é difícil Isso aqui é bem rapidinho De boa O Lucan sempre escolheram os caminhos mais demorais Olha só, velho Finalmente Fiz a angulação correta aqui Acabou? Acabou Bem de boa E aqui é só finalizar o negócio Antes que acabe o tempo E você se mate na... Abelha Primeira fase do bosque Vencida com sucesso Agora, Crimes Galleon Muito legal Uma música exclusiva nessa área Que só tem aqui Mentira Confundi Não é essa fase ainda Bom Fase escura Sombria do além Aqui o que a gente tem que fazer É vencer a água, né? Basicamente Aqui tem mais um barco, né? No bosque também tem um barco Pra ter a desculpa de colocar Esses tipos de fases por aqui Encontrei um bônus Que fica na área de cima E é um labirinto no escuro, né? Eu acho justo, viu? Eu acho bonito isso aí Mas não é difícil, não Bem de boa Bem tranquilo Bem Sinistro Olha, muito... Fácil demais Fácil demais Mas pra quem não tá acostumado Deve trazer alguma dificuldade Agora vamos descer aqui De boinha Na lagoa Tranquila Bom, aqui se eu não me engano A gente vai ter um peixe Que vai ajudar a iluminar Não lembro se era no 3 ou se era no 2 Aí agora eu começo a fazer confusão Aí, ó O peixe aí, ó Então, esse é o peixe Peixinho que ajuda a iluminar Uma vidinha escondida aqui De brinde De bônus Vamos lá Tem um companheiro aqui Tem um nobre companheiro Para iluminar o nosso caminho E dar um flash na nossa cara, né? Epilepsia Se é sentimentos de epilepsia Eu não sei Mas que é sentimentos de doença mental Ah, isso é, né, Luca? Isso aí não falha Vamos subir Vambora Vambora Chega de polêmicas Eu gosto de explorar tudo Por mais que pareça que não tenha nada Eu gosto Aqui tem uma moeda secreta Que a gente pega Atravessando blocos Em alguma região desconhecida Que no caso é essa aqui Tem caminho em cima E embaixo Uma letra escondida Cá Estamos no começo da fase, né? Piranhas malditas Vai lá, piranha Falou Sobe Nada por aqui Tem uns segredinhos aí Mas vai lembrar de tudo, né? Aqui é Não, não é atravessável Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Aqui não tem nada Eu vou demorar nessa fase, né? Se eu for explorar cada canto, Luca Eu acho que só tem um bônus mesmo nessa fase Não tem dois Eu posso ignorar tudo isso Só passar de fase Não pode? Ah, mas tem um DK pra achar ainda, né? É verdade Aqui embaixo tem banana Isso é sinal de que existe Vai passar secreta Nossa Que grão de passagem secreta, hein, amiguinhos? Belezinha Tudo seguro Tudo tranquilo Mais segredos ali Ah, mas não vou parar pra pegar esse cacho de banana Moeda Ok, vai embora logo Vai embora logo Obrigado, piranha Obrigado Estava precisando disso Piranha Piranha Estamos no O Vamos lá Siga as flechas Oh, meu Deus Esse cara explode É verdade Toma cuidado Que esse pacu Enche Até explodir Perigoso esse pacu aí É pacu, não é o nome? Desse peixe que faz isso? Eu acho que é Tome cuidado com o pacu Vamos ver o que tem perto da piranha aqui Tem um segredo A piranha guarda um imenso segredo Uma moeda Caramba, o DK nessa fase Eu realmente não lembro, velho Eu vou lembrar Quando chegar a hora eu vou lembrar Não Não Eu morri Droga Eu pensei que ia dar tempo Mas não deu tempo É a pressa Eu sou apressado nesse jogo também, né? Tem essa questão aí Nossa, velho Eu tava perto do checkpoint Eu vou ter que fazer a fase tudo de novo Ah Droga Tá, vamos lá Vamos lá Tá tudo bem Tá tudo bem Aí Estamos no meio da fase Tava bem perto mesmo Caramba Acho que eu morri no último inimigo Antes da Do baú de checkpoint O cara teve a moral Olha as estrelas Estárnio Vamos subir aqui Tranquileio Explode o espio Pra todo aquele lado Sobe Tranquilo E aí, piranha Tá escondendo o DK aí, piranha? Não, não é você que tá escondendo Tem alguém escondendo o DK Que eu tô ligado Tem alguém que tá escondendo Deixa eu ver se não tá aqui pra cima Não Estrela, você tá escondendo o DK Não tá aqui Não, não, não é Não é, não é Não é aqui não, Luca Não é aqui não Aqui o jogo manda a gente subir Mas tem coisa pra esquerda Cuidado com os espinhos Tá Eu lembrava que tinha coisa pra esquerda Mas não lembrava que era coisa tão meh E aí, piranha Errou Sobe O que que temos mais aqui? Mais piranha Um ser bonito do além Piranhas Estrelas malignas Ah, era aqui? Era por aqui, eu acho, hein Estou começando a lembrar Aqui me traz lembranças De segredos Não resolvidos De um passado ancião Pera aí Que eu lembro Tinha as estrelas e tal É só isso? Não, não é possível Encontrei isso aqui, ó As moedas que dão sentido A vida de um ser humano Ou de um ser macacano Também Sobe Nada pra cá Nada pra baixo Ah Cuidado, hein Cuidado E agora? O jogo tá mandando Me pra direita Mas se eu sou teimoso Eu vou por outros caminhos Tem muita coisa Pra explorar por aqui Banana perdida Falou, piranha Ok, eu acho que eu tô Ferrado Cheguei, beleza E mais um bônus Pensei que só tinha um Acha a moeda É mais uma fase de labirinto Será que eu lembro Desse labirinto? Não tenho certeza Eu não sei Eu acho que eu tô Pelo caminho errado Mas vamos encontrar Saída do labirinto Descendo aqui Indo pra direita E depois você sobe De novo Talvez seja esse Saída do labirinto É, acertei De boa Tranquilo Ai Ai, ai, ai Que desnecessário Que desnecessário, velho Eu não precisava disso Vamos lá Continua aí Curtindo as fases da água Olha só o que eu encontrei aqui Vários prêmios Cadê meu DK? Puts Tá, você vai lembrar, Luca Calma que você vai lembrar Do DK Não Mas que caramba Essa angulação de natação Ela não existe Ela é uma ilusão Você forçou a barra, piranha Eu pedi por isso Eu implorei É a maldita pressa Vai ter pressa Vai dar tudo certo Com muita pressa Tudo dá certo Lugar com duas piranhas Maravilhosas piranhas Tudo seguro Com certeza Não vou pegar o G Porque eu não preciso Eu não peguei o N Tô com pressa Tem que achar só o DK O DK que é o negócio Tá aqui um monte de peixe explodindo Muito bom Bom, bom Bom, 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 bom Bom, bom Bom de chocolate Coco e rum E aqui eu tenho que subir rápido Ah, tá O DK tá ali Eu acho que tá ali Não Não, não, cara Não Não, não tá aqui não Isso Suicídio? Não Sui nada Cara, eu acho que o DK Tá no final da fase Se eu não me engano É essa fase Que tem como recompensa final O DK Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Ah, piranha Eu falo pra vocês Que odeio essas piranhas Pior inimigo do jogo Certeza Um, dois Voltando ao final da fase De novo Só subir essa jossa Foi Nada de morrer Do bichinho ali Por causa de moeda E aí? Olha só O que apareceu aqui Pela primeira vez E o DK Não tá aqui, mano Ah, meu Deus O DK Não tá de bônus aqui Caramba E agora? Pegou a moeda Moeda não, né? A vida O Lucan tá pensando em moeda, né? O Lucan É um moedeiro Caramba Eu tinha várias fases legais Pra esquecer Onde fica o DK Tinha que ser Na porcaria da fase De água escura, velho Mas tinha que Tinha que ser justo nessa Ai, meu Deus Meu Deus do céu Tá, tudo bem Eu lembrei Agora eu lembrei Três Três Depois do três Tem O quatro Pois é Pois é, pois é Pois é Caramba, velho Eu realmente tinha Dado uma pagada Nessa daqui, hein, mano Nossa Eu fui por instinto Aqui em cima Muito, muito random, velho Instinto, tá vendo? Eu fui no instinto, velho Que bizarro Isso é muito bizarro Tem uma parte da minha memória Que lembra, mas não é a memória lógica É a memória extintiva Caramba Eu tô meio Eu tô meio assustado com isso Isso é meio bizarro Sabia? Isso é bizarro Isso é estranho, pô Tudo bem Encontramos o DK Com facilidade Uma facilidade esquisita Mas tudo bem Tudo bem Beleza Aqui a gente tem Um desvio Bifurcação Mas é meio inútil O que importa é a próxima fase Que é no bosque De novo Lá vamos nós Esse bosque aqui tem segredo Na esquerda Eu lembro que isso era Meio problemático na época E tem esses caras Que são novos também Que não dá pra atacar direto Só dá pra atacar depois Que ele enfia a espada Em algum lugar, né? Então pra cá Difícil pular aqui Mas tá tudo bem Quebra esse trem Uma vidinha Pulou Deu a volta Foi Tudo tranquilo Até então Aqui é o momento De responsabilidade, hein? Se eu acertar Tudo bem Tá Tudo bem Tá Foi um sacrifício Mas tá Tudo bem Olha lá O DKI Bom que você tem que pegar uma vez Não é bônus Tem que voltar aqui várias vezes Então tá de boa Primeiro DK Coletado com sucesso Vamos subir aqui nos juncos Na época que Eu jogava esse game Eu não sabia que essas plantas De bosque Eram juncos Agora eu sei E me sinto uma pessoa Muito mais Randon Por isso Ele deu um pulo alto Eu pensei que o próximo Era pequeno Mas ele dá dois pulos altos Depois um pequeno Tudo bem Eu entendi, rapaz Eu entendi Vocês perceberam que eu tenho Muita confiança nessa série, né? Eu vou fazer as coisas Sem se me preocupar muito Isso é legal Mas isso me mata muito também Porque eu acho que eu sei das coisas Mas na verdade Eu já tinha esquecido Da tal coisa Que eu achei que sabia Mas tudo bem Vamos lá Vamos dar confiança Tá legal assim Eu acho Né, seu otário Vamos lá Pega ali Caramba Não, eu vou ficar sem o K Não, o K Eu não aceito O K é minha letra favorita Não aceito Deixa eu pegar o K aqui, mano Pronto Batei o bicho Que tinha me matado Continua brincando no junco E com os furazóio Aqui das lipélulas Bem, não sei se era pra ter quebrado isso mesmo Mas já quebrei Por enquanto tranquilo Dá pra ir Numa enganação tranquila Ah, droga de bosque Mas que bosque, hein Foi um bosque Que aconteceu aqui agora Não é bosque, né Puts, eu tô falando bosque ainda, Luca Não aprendeu na série de Black Desert, não? Quando o pessoal te corrigiu Bosque é floresta Bonita Isso daqui é pântano Mas tá explicado, né Porque eu já chamava desde a época do Kong Country Isso daqui da fase do bosque Aí daí em diante eu só falei errado Falei bosque pelo resto da vida Mas não Bosque não é pântano Pântano não é bosque É porque bosque A sonoridade de falar bosque, né Parece que não é uma coisa muito agradável Não parece uma floresta bonita Bosque, eu penso em bosque Eu lembro isso daqui Lembro poça, lama Mas não, né Não, não É pântano Pântano não é bosque Bosque não é pântano Pode ter um pântano no bosque Mas são coisas diferentes Isso é diferente Sabe o que é diferente? É você ter a oportunidade de ir direto Mas apenas por duas bananas Sacrificar uma personagem Isso é ser diferente também Isso é diferentão Isso é coisa de garotos diferentosos Ah, tá Os jacarés estão se escondendo agora Tem que tomar cuidado, né Jacaré é perigoso Subiu Não posso usar a aranha aqui, tá Fique claro Mas cadê a aranha? Tem que encontrar Um amigo Pra poder ir buscar a aranha E olha que legal isso daqui, ó Apertou o barril de jacaré Aparece jacaré Depois o jacaré some Toda fase o jogo dá um jeito, né De colocar alguma coisa nova Só que eu preciso de uma Dixie, tá ligado? E tem que voltar rápido Voltar rápido Deu tempo Não acredito Subiu Vai pro bônus Mais duas bananas E eu ganho uma vida Que importante Ó a aranha aí, ó Ó a aranha aí, ó Dá pra matar sem usar A escala de teia, ó De boinha Aqui Ganhamos uma vida Ih, aqui é esquema Ah, aqui eu lembro Aqui eu cheguei a fazer bastante esquema de vida Dessa parte eu lembro Mas eu não preciso disso agora Não preciso mais desses tipos de Artifícios Eu pego ou não pego essa moeda, né? Pra quê, Lucas? Você não precisa, velho É só pela dificuldade mesmo, né? Eu gosto de dificuldade Vamos lá Ativou os jacaré Ativou e ativou de novo Muito tranquilo E aí, seu otário Vamos lá, de novo Dá pra ir com calma Não precisa ter pressa Tá tudo certo Não, otário Tudo bem, tudo bem Uma coisa que eu não fazia Eu não fazia Era matar esses caras Eu não tinha medo De tentar matar Aí eu tentava pular rapidinho De um coisa pro outro, né? De vez fazer Ah, isso, isso Eu tinha medo por isso Por quê? Por quê? Porque o vulcão é burro É porque não é muito fácil De você soltar da corda, né? Ou do junco, no caso Aqui ferrou, hein? Tem que ter timing Tá dando tudo certo Pulou De novo Continuando a velocidade aí Não pode ter vacilo Não pode ser devagar Tranquilo Seguiu adiante Aqui já é o final da fase Se eu não me engano Se eu não me engano Aqui tinha coisas, viu? Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem nada, não Eu não quero essa letra, não Vambora, vambora O legal é que A música de morte E a música de vitória Sem bônus Que é essa que a gente ouviu agora Ela muda de acordo Com a música da fase Ela usa os instrumentos da fase Isso é bem legal E com certeza deve ter uma ou outra Que eu não conheço ainda, né? Depois tinha que ver Se tem na internet Um compilado De todas as músicas de morte Do Donkey Kong Country 2 E o compilado De todas as músicas de vitória Mas sem bônus Mas é isso aí, né? Vamos encerrando mais um vídeo Já foram várias fases Também teve boss E espero que vocês estejam gostando Aqui desta série De Donkey Kong Country 2 Que é uma série emergencial Que apareceu aí Para apenas Me ajudar aqui Na programação do Presky 2 Play Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu!